Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates, vai começar mais uma live do canal, hoje nós vamos bater um papo aqui com o Alexandre para falar de uma importante experiência da classe trabalhadora na minha avaliação, que é a experiência da Flasco. Então, a gente convidou ele, porque acho que é importante nesse período de crise capitalista, falar sobre isso. Então, Alexandre, eu queria que você, antes da gente começar o nosso papo, você se apresentasse aí para o público, quem é o Alexandre? Olá, pessoal que está acompanhando. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Em nome de toda a luta da fábrica ocupada Flasco, dos trabalhadores, agradeço o convite. A gente entende que sempre, ainda mais de companheiras e companheiras que estão na luta, a gente entende que é um chamado a socializar essa experiência, que tem inúmeras conquistas, várias contradições, justamente por estarmos na sociedade capitalista, não é uma bolha, não há socialismo num só país, muito menos uma fábrica ocupada, sobrevive de forma isolada na sociedade capitalista, mas é uma experiência muito legal, espero que a gente possa fazer um bom bate-papo. Eu sou advogado no Movimento das Fábricas Ocupadas, trabalhador da fábrica ocupada Flasco desde 29 de setembro de 2006. Eu me formei em Direito na PUC de Campinas em dezembro de 2005, comecei a atuar com direitos humanos no Movimento Sem Terra, no MST, depois fui para Flasco e, a partir da luta das fábricas ocupadas, também atuando em vários movimentos sociais, fiz diferentes especializações, mestrado em desenvolvimento econômico pela Unicamp, acompanhei a luta no Movimento das Fábricas Ocupadas na Venezuela em 2007, residindo em Caracas, e desde então também venho atuando em várias experiências, que inclusive a partir da luta da Flasco, com a experiência da Vila Operária, atuando com conflitos aí da luta de moradia, além dessa experiência que a gente vai conversar aqui hoje sobre a experiência do controle operário, a luta pela estatização, sobre o controle dos trabalhadores, com a experiência da Flasco e do Movimento das Fábricas Ocupadas. Faço parte de alguns grupos de pesquisa na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, e também atuo aqui muito na região metropolitana de Campinas. Maravilha, Alexandre, eu queria que você começasse um pouco aqui, no começo da nossa live, falasse um pouco aí da história da Flasco, como começou a ocupação, como que foi o processo de crise da fábrica, para o ouvinte entender o que aconteceu. Não, legal, justamente quando a gente fala, movendo as fábricas ocupadas, surgem algumas questões, nossa, mas nem sabia que existia movimento de fábrica ocupada, como é que é isso, o que é afinal a Flasco? Até primeiro começar pelo próprio nome, é o nome da fábrica desde a época patronal, a Flasco tem no sentido do nome, pelo menos é o que os antigos trabalhadores falavam, que o próprio patrão explicava, no sentido de frasco, de embalagens plásticas, mas a Flasco produz tambores plásticos de diferentes tamanhos, de 50, 100, 200 litros, e vende para outras indústrias, em especial a indústria química, mas faz parte da cadeia produtiva e do ramo plástico, produzindo, há uma demanda inclusive da própria Petrobras, por tambores plásticos, enfim, esses azuis pretos que muita gente às vezes já viu aí por aí. A Flasco faz parte de um grupo econômico, uma sigla HB, que é as iniciais do sobrenome Hansen Batschauer, que são duas famílias que tiveram um grande grupo empresarial no Brasil, do ramo plástico, nos anos 80, anos 90, começa uma quebradeira nos anos 2000, é uma família que há uma briga no setor empresarial, do grupo Tigre de Tubos e Conexões, que muita gente conhece, e a Flasco passa, ela é um exemplo de uma situação de várias fábricas que acontecem diariamente, há uma intenção por parte dos patrões, em algum momento, na dinâmica do capital, de sucatear patrimônio, preparar o fechamento da fábrica, a falência econômica, jurídica, produtiva, destruir os empregos, os postos de trabalho, não pagando direitos, não pagando os direitos previdenciários, não fazendo, apesar de fazer o recolhimento do INSS, não fazendo o repasse para o próprio Instituto de Previdência, e isso vai levando a uma situação de fechamento da fábrica, como também vocês, em diferentes cidades, acompanham, e aquele desfecho de um galpão abandonado, destruído, subutilizado, tem uma discussão em relação à propriedade, qual é o desfecho, o que acontece com essas situações, e os trabalhadores fizeram uma defesa bastante objetiva, em defesa dos empregos, entendendo, inclusive, como o emprego como o principal direito, o direito ao trabalho, além de todos os direitos trabalhistas, que estavam sendo sonegados e não eram garantidos pelos patrões, o direito ao trabalho, existe uma solução do capital em relação a isso, quer dizer, entra judicialmente, aquela frase, vai buscar na justiça seus direitos, e uma lógica pseudo-meritocrática de que se virem, arrumem emprego em outro lugar, e não tem o que fazer. A situação dos trabalhadores da Flasco, então, em 2003, já no ano de 2001, 2002, era assim, e no dia 12 de junho de 2003, os trabalhadores se organizaram para ocupar a fábrica, e não só no sentido de preservar ali o que tinha ainda de patrimônio, porque o patrão tinha tirado muito das máquinas, muito do patrimônio, mas foram preservar justamente para resguardar o direito dos trabalhadores para que não saísse matéria-prima, não saísse maquinário, e que a gestão pudesse ser controlada, administrada pelos próprios trabalhadores. Os trabalhadores da Flasco fizeram isso como um ponto de apoio, junto com vários movimentos sociais, sindicatos, no caso da Flasco, no município de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, teve o apoio do Sindicato dos Químicos à época, mas, em especial, eles foram analisar e olhar o que tinha acontecido em uma outra fábrica do mesmo grupo econômico, no município de Joinville, em Santa Catarina, e os trabalhadores se organizaram e tomaram a fábrica, ocupando e retomando a produção sob controle dos trabalhadores, depois de uma longa e muito conflituosa situação, com uma greve muito aguerrida e muito disputada na fábrica CIPLA e na fábrica Interfibra, são duas fábricas do mesmo grupo econômico, e a CIPLA, com uma situação, nesse momento da ocupação, em outubro de 2002, numa situação de mil operários ocupando a fábrica. A Flasco vai ser ocupada com 68 trabalhadores, já tinha tido esse sucateamento, a destruição de muito do patrimônio, e não tinha qualquer perspectiva, o próprio patrão, por ser de Joinville, já há mais de um ano nem ia na fábrica, todo o corpo diretivo da gestão se afastou, não estava presente mais já na própria fábrica, e os trabalhadores se organizaram, procurando esses trabalhadores da CIPLA e da Interfibra para organizar e retomar a produção dos controles dos trabalhadores. Isso, eu quero destacar dois aspectos também, que é importante para a gente contextualizar e para todo mundo entender. Primeiro, é importante dizer que os trabalhadores da Flasco, apesar de muito aguerridos, combativos, desde o primeiro momento, a gente não pode criar uma falsa idealização. Os trabalhadores não estão inventando a roda, a gente precisa analisar historicamente onde existem diferentes experiências de ocupações de fábrica, apesar de não ser tão hegemônico e tão conhecido. A gente pode resgatá-lo atrás, desde a Revolução Industrial, que tiveram diferentes experiências com a consolidação do capitalismo, do mesmo jeito que tinha a luta para a redução da jornada de trabalho, para não ter o trabalho infantil, uma série de coisas ali da condição mais imediata, é evidente que a classe trabalhadora naquele momento também fazia uma pergunta, aparentemente óbvia ou infantil, mas que é o centro da discussão de por que eu tenho que vender minha força de trabalho para ganhar um salário, normalmente miserável, com jornadas extensas, etc., mas por que existe uma propriedade privada, por que tem o patrão, por que a gente não pode se organizar para a gente produzir. E aí, ao longo da história, vão ter várias experiências de luta pela estatização sob o controle dos trabalhadores, ou seja, lutando para que seja uma fábrica coletiva nacionalizada, que sai internacional, mas com os marcos dos estados nacionais, ou seja, ser um patrimônio coletivo, público, mas administrados, controlados pelos trabalhadores. São diferentes experiências também de autogestão, que vão ter diferentes formas jurídicas, inclusive das cooperativas, mas em especial, porque traz contradições também na própria cooperativa, quando você tem um amontoado, um conjunto de pessoas que são proprietárias. é uma propriedade coletiva, mais ou menos, é a propriedade coletiva entre essas pessoas. E esses ensinamentos históricos que vão passar pela experiência da Comuna de Paris, pela Revolução Russa, diferentes experiências do leste europeu, as experiências do norte italiano, com o Gramsci, nas experiências de Turim, e também na América Latina, seja com os mineiros na Bolívia, seja com experiências no Uruguai, na Venezuela, mas em especial, quando se fala de fábricas ocupadas, das fábricas recuperadas, a principal experiência que ganhou muita força foram as experiências da Argentina nos anos 2000, na virada dos anos 2000, quando em seis meses, mais de 500 fábricas são ocupadas pelos trabalhadores e retoma a produção sob controle dos trabalhadores. O segundo aspecto, ainda nessa questão introdutória, é a gente entender o que significa o contexto político-econômico. Nós vínhamos no Brasil, numa situação de crise econômica, crise política do governo Fernando Henrique Cardoso, uma ascensão das lutas sociais, o movimento sem terra, sem teto, o movimento sindical fazendo lutas, combatendo uma situação de desemprego e retiradas de direitos que o governo Fernando Henrique impunha. E fruto desse processo das lutas que vinha acontecendo, inclusive tem a eleição do próprio ex-presidente Lula em 2002. Era nesse bojo de crescimento das lutas, de questionamento das políticas governamentais e de crise econômica. Então, esse era o contexto que deu caldo para ter as bases econômicas e políticas de luta para dizer que, naquele momento, deu um subsídio para a luta política no movimento das fábricas ocupadas, seja no primeiro momento em Joinville, em outubro de 2002, depois a Flascô em 12 de junho de 2003. E, a partir da experiência da Flascô, vale registrar, a gente passou a atuar em várias outras experiências, algumas que teve mais tempo, durou mais tempo, mais resistência, mas nós atuamos em pelo menos 35 fábricas de lá para cá, onde, por algum período, houve a ocupação da fábrica ou o combate ali direto pela retomada da produção sob o controle dos trabalhadores. Cada uma teve desfecho, algumas judicializadas, igual ao movimento sem terra, sem teto, movendo as fábricas ocupadas, também sofrendo reintegração de posse, também sofrendo com criminalização dos movimentos, e um embate muito judicializado pela legislação no âmbito trabalhista, no âmbito da lei de falência. Então, um embate muito grande, mas sempre com a perspectiva política de organizar a classe trabalhadora em defesa dos direitos, em especial do emprego, e retomar a produção sobre o controle dos trabalhadores. Com a Flascô não foi diferente, houve todo esse contexto com a ocupação no dia 12 de junho de 2003. A partir de uma luta, numa comissão de greve, eleita uma comissão do que vai ser o primeiro conselho de fábrica, todas as decisões das fábricas, nas fábricas ocupadas, são decididas coletivamente pelos trabalhadores, em assembleias extraordinárias e ordinárias, no mínimo uma vez por mês, e tem o conselho de fábrica eleito anualmente com diferentes representantes dos trabalhadores dos diferentes setores, desde a zeladoria, limpeza, segurança, administrativo no chão de fábrica, dos diferentes turnos, operadores de máquina, e assim a gente exerce a efetiva democracia dos trabalhadores na produção. E, a partir disso, algumas decisões. As duas primeiras tomadas, já no momento da ocupação, foi, então, eleger esse conselho de fábrica, e a segunda é a redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, que era uma pauta histórica, pela legislação, de 44 para 40 horas semanais, liberando o sábado, que era uma pauta histórica também para a classe trabalhadora ter mais tempo, para descanso, lazer e outras atividades. E, a partir disso, depois inicia, efetivamente, a gestão, e vocês podem imaginar a quantidade de desafios que isso traz para negociar com fornecedores de matéria-prima, como é que vai negociar as vendas, as inúmeras contradições que surgem nesse sentido, e com uma luta fantástica para mostrar, e essa é a grande síntese, o grande legado do movimento das fábricas ocupadas, a experiência da Flasco, é que não ousam em duvidar a capacidade de aprendizado que a classe trabalhadora tem. Então, ela se vira, no melhor sentido do termo, de aprender, de se organizar, a negociar matéria-prima, a fazer todo o sistema de faturamento, desenvolver os próximos passos com a venda dos produtos, e toda a dinâmica no chão de fábrica, com o setor de expedição, setor de produção, manutenção, e isso também é muito importante. E teve mais uma decisão, assim que começou a gestão operária, que foi fixar uma aproximação salarial entre o maior salário e o menor, que na sociedade capitalista, você imagina um CEO de uma empresa, ou um diretor, um grande engenheiro, ou mesmo um grande advogado, quanto ganha, como é que funciona, e qual é a diferença para um trabalhador. Na CIPLA, essa diferença era, no momento da ocupação, de 30 vezes. Nós tínhamos trabalhadores, majoritariamente mulheres, trabalhadoras terceirizadas, em especial da limpeza, que ganhavam R$ 500, e a gente tinha diretores que ganhavam mais de R$ 10 mil, isso em 2002. Essa diferença, então, aí, era absurda, e todos os terceirizados foram imediatamente efetivados e contratados com carteira de trabalho, com todos os direitos devidos, e houve uma aproximação salarial para que não fosse maior do que cinco vezes. Então, o menor salário passou a ser de R$ 1.000,00, e o maior salário de R$ 5.000,00. Na Flasco também aconteceu isso, mas numa proporção de três vezes, o menor salário de R$ 1.000,00, e o maior salário de R$ 3.000,00. Então, é uma experiência muito interessante como conseguiu combinar essas medidas para pensar a realidade da própria dinâmica da fábrica. É fundamental, a gente olhando para trás e vendo nesse histórico, as importâncias da mudança da dinâmica da fábrica, o cotidiano da fábrica, quer dizer, os trabalhadores contentes, de forma solidária, uma relação fraterna, a gente brinca, às vezes, é como se fosse uma família, por bem e por mal, brincando, porque também tinha as brigas, arranca-rabo, mas tudo em assembleia, nos espaços deliberativos, decisão que o conselho tomava, a assembleia revertia, e um processo de aprendizado coletivo muito grande. No chão da fábrica mesmo, troca e rodija entre os próprios trabalhadores trabalhando, aprendendo a manejar as diferentes máquinas, aprendendo o pleno funcionamento do sistema de compra de matéria-prima, da venda, toda a dinâmica de expedição e faturamento. Então, esse aprendizado coletivo e um dado muito concreto que simboliza a melhoria do bem-estar dentro da fábrica é que na produção sob o controle dos trabalhadores nós não tivemos nenhum acidente de trabalho, aspecto que acontecia muito durante a gestão patronal, inclusive com cortes, amputações, situações graves, e durante a gestão dos trabalhadores, nunca houve qualquer acidente de trabalho na dinâmica da produção. Houve uma vez que foi acionado o Cate, que foi o seu Ivan, trabalhador na zeladeria, que escorregou fazendo a limpeza no banheiro e que teve que colocar um pino no punho. Então, olha a situação, quer dizer, de máquina, tudo, nunca teve nada. A redução da jornada de trabalho sem redução do salário, garantindo o sábado, veio junto com um aumento e uma melhoria na produtividade, que não é um chicote do patrão ou qualquer coisa numa produção sob o controle dos trabalhadores, mas sim a melhoria da produtividade, de pensar a qualidade da matéria-prima, a dinâmica e o funcionamento e o ritmo de capacidade de produção das máquinas. Então, não era uma disputa entre os tornos, mas uma melhoria de como otimizar melhor coletivamente, e isso deu um aumento de produtividade, da produção, do faturamento, para vocês terem uma ideia, era um aumento da ocupação, no 12 de junho de 2003, não havia qualquer faturamento real, concreto, os trabalhadores estavam recebendo ali R$50 por semana e não tinha qualquer perspectiva, e um ano depois, os trabalhadores já estavam recebendo seus salários em dia, com todos os direitos devidos, e a fábrica já produzindo num quadro de um ponto de equilíbrio, de assumindo, né, as suas obrigações, em especial em relação à folha de pagamento, salário, os direitos dos trabalhadores, a conta de energia, né, aqui de Campinas, o maré é a CPFL, então sempre foi, né, um fardo, uma pressão muito grande, que o custo de produção muito alto, sem ter capital de giro, dificuldades operacionais do cotidiano da fábrica, é claro que muito, é muito difíceis, e também o pagamento da matéria-prima, e amortizando dívidas que tinham com os antigos fornecedores, ainda da época patronal, com a CPFL também, tivemos que assinar acordos, pagamento de dívidas da época patronal, isso foi sempre esmagando, dificultando muito o cotidiano da fábrica, mas junto com isso, com esse aprendizado, né, a gente divide em três questões, assim, para mostrar a importância da fábrica, né, ela traz um aprendizado fantástico para o conjunto dos trabalhadores, da democracia entre os trabalhadores, da relação de classe, de pertencimento, as ocupações em outras fábricas, uma identidade, né, para a experiência da luta operária, nós participamos de todos os congressos das centrais sindicais, articulamos com todos os sindicatos, fazemos o combate para que isso seja uma pauta do movimento operário, através dos seus sindicatos, uma coisa são as direções sindicais, outra coisa são as medidas efetivas ali em direção a cobrar a direção do sindicato para que a entidade sindical, como representante do movimento operário, faça esse combate, né, enfrentando a pergunta-chave, né, Edu, por que fábricas fecham, por que os trabalhadores não podem se organizar e dar os próximos passos, né, por que que não podem se auto-organizar e fazer o combate de que se acontece isso em uma fábrica, como aconteceu com a Flascoa, acontece em outras onde a gente faz o combate, por que que não pode ter uma política pública, uma organização mais ampla de luta, né, por que que incomoda tanto essa capacidade da classe trabalhadora se organizar, né, e a gente vai ver a resposta que eu vou falar também, né, de como o movimento é atacado. A segunda, o segundo grande eixo, né, então, pensar nos próprios trabalhadores, né, então, conseguiu manter o emprego, conseguiu garantir os direitos, muitos aposentaram depois de tanto tempo trabalhando com a carteira assinada, são trabalhadores com baixa escolaridade formal, com idade mais avançada, que teria dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, como os trabalhadores dizem, né, e é forte a expressão, eu mesmo, né, falava, nossa, mas eles falavam, quem é que resta, quem é que sobra numa fábrica ocupada? São os trabalhadores com baixa escolaridade formal, com idade mais avançada, que teria dificuldades de se reinserir no mercado de trabalho, né, então, é uma experiência fantástica também para garantir, ali, nessa condição, o aprendizado de viajar no sentido de encontros, de luta, né, um protagonismo muito grande, mas também desse aprendizado democrático internamente, das decisões, das responsabilidades ao tomar decisões, né, o pleno funcionamento, a melhoria coletiva, né, e fraternalmente divergir, crescer, melhorar, então, pensando para a realidade de cada trabalhador nos seus aspectos psíquicos, porque não teve acidente de trabalho, um ambiente de trabalho mais saudável, redução da jornada de trabalho sem redução do salário, pagamento do piso da categoria do ramo químico, uma coisa é a 3M pagar o piso salarial, outra coisa é a gente conseguir, né, pagar isso na flascou, e, também, né, reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40, mas depois a gente conseguiu fazer um estudo ainda e demonstrar que era possível e a gente conseguiu reduzir sem redução do salário para 30 horas semanais, 6 horas diárias, e se a gente conseguir fazer isso na flascou, por que não pode fazer em outras fábricas, inclusive, que tem capacidade de investimento e tecnologia muito maior, né, e o terceiro eixo é para mostrar também uma questão geográfica, espacial, territorial, porque um quarto, a fábrica fica num terreno de 100 mil metros quadrados e um quarto do terreno é a parte fabril, né, e o resto era um terreno que estava abandonado pelos patrões, a gente organizou uma ocupação de moradia com população do bairro que pagava aluguel, família sem teto, né, associações de moradores de vários bairros aí que juntavam gente que estava precisando da luta por moradia e em 12 de fevereiro de 2005 a gente organiza a ocupação desse terreno e com a, e que hoje é consolidado, está na reta final da regularização fundiária, que é a Vila Operária e Popular, garantindo 564 moradias nesse terreno, então isso criou uma identidade também do bairro, na região, uma movimentação econômica na padaria, na farmácia, no mercadinho, no barzinho, então movimentou toda uma dinâmica de desenvolvimento na região periférica, também com a ocupação de moradia, com a ocupação da fábrica, e ainda dois galpões que estavam subutilizados, a gente conseguiu organizar para fazer um, atividades culturais esportivas e educacionais, com o EJA, Educação de Jovens e Adultos, atividades esportivas, festivais culturais, atividades de debates sobre os mais variados temas, qualquer entidade, associação, movimento social, organizações de juventude, entidades estudantis, sindicatos, um monte de gente fez atividades ao longo da história da Flascô, nos galpões ali da fábrica, fazendo acampamento de juventude, passando dias, dormindo lá, enfim, várias atividades, além de atividades também de formação, atividades de formações técnicas, atividades de parceria junto com a Prefeitura, com o CRAS, com alcoólicos anônimos, com dependência química, com o espaço de pertencimento ali do bairro, atendendo demandas da periferia, de discussão ali, política, atividades de mulheres, de crianças, atividades das mais variadas. E um outro galpão, inclusive, foi cedido para um pessoal que fazia reciclagem e se tornou uma cooperativa de reciclagem que usa o espaço de um galpão industrial muito grande, muito bom ali para conseguir. Então, a gente tem, assim, pensar, a luta da Flascô é importante para todos os trabalhadores, toda a luta que significa a dimensão territorial, bairro, desenvolvimento regional, as contradições ali que permitem fazer a partir do espaço, muita gente fala que a Flascô é como se fosse uma comuna, porque tem a perspectiva educacional, cultural, territorial, produtiva, na luta por moradia, enfim, é muito interessante por tudo isso. E, ao atuar enquanto movimento social, movimento das fábricas ocupadas, participando de congressos em diferentes espaços, foi levando essa luta e também para o governo, na verdade, o próprio governo Lula, recém-eleito, em 2002, no dia 11 de junho de 2003, um dia antes da ocupação da Flascô, há uma caravana de Joinville para Brasília, 10 ônibus, e são recebidos pelo Lula, e depois um ônibus, ao invés de voltar para Joinville direto, dos 10, ele volta para a Flascô e ajuda no processo da ocupação aqui em Sumaré, no estado de São Paulo, aqui na região de Campinas. E, com o Lula, ele diz, a gente vai tentar fazer, vamos tentar avançar, mas a gente é muito preocupante, porque vai criar um precedente, se eu faço isso com vocês, de ajudar as fábricas sendo ocupadas, amanhã um monte de fábrica vai ocupar também. E a gente falou, bom, mas é para isso mesmo, quer dizer, a classe trabalhadora está fazendo essa luta e te elegemos justamente para pautar os interesses da classe trabalhadora. E ele usa uma frase naquela oportunidade, e a gente diz isso lamentavelmente, mas tem que ser dito, que ele diz, essa pauta não está no cardápio do governo. Mas ele, e o cardápio depois vai ser usado, exatamente esse cardápio vai ser utilizado para muitas outras experiências do grande capital. Para ser já, só até já falar disso, a JBS, a Aracrucelulose, vão usar exatamente um estudo econômico feito por um grupo de trabalho que o Lula mandou fazer, junto com o BNDES, junto com diferentes secretarias e ministérios, para o Movendo das Fábricas Ocupadas, mas ele é negado, ele é negado para o uso dessa compensação tributária, trocando a dívida existente em crédito para a sua produção, mas é usado para o grande capital, mas para nós não. E infelizmente, durante todo esse trabalho com o próprio governo Lula, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi impulsionada pelo Paul Singer, que é uma referência muito grande no cooperativismo, mas o próprio Paul Singer e inúmeras audiências públicas no Senado, na Câmara, que nós fizemos em Brasília, atividades na própria fábrica, o Paul Singer esteve, antes de falecer, esteve na própria Flascô, fizemos muitas atividades, tem muito material documentado disso, mas ele dizia, a preocupação é com geração de renda, com as pequenas cooperativas, a perspectiva industrial não está no âmbito das Senais, não é uma responsabilidade da Secretaria de Economia Solidária, no Ministério do Trabalho, exige uma política industrial e que não tinha qualquer perspectiva muito do próprio governo, porque tinha uma preocupação política do que isso significava. E por isso que, lamentavelmente, se o Lula disse que não estava no cardápio do governo, ao fazer toda essa luta, com todas essas conquistas que eu estou dizendo aqui, evidentemente, é que a burguesia também se organizava e se preparava para reagir a essa experiência e isso vai acontecer de forma criminosa, absurda, violenta, no dia 31 de maio de 2007, com uma intervenção feita num processo que tramitava em segredo de justiça, onde a gente não teve qualquer possibilidade de defesa, a fábrica, a Ciple, a Interfibra, em Joinville, amanhecem, invadida, não ocupada, invadida, por 150 policiais federais, foi a ação mais agressiva da Polícia Federal durante o governo Lula contra o movimento operário. Lamentavelmente, é empoçado um interventor a partir de um processo judicial que era de execução fiscal do governo federal, onde o Marinho, ex-presidente da CUT, era o ministro na época da Previdência e ele dá uma canetada autorizando essa intervenção no movimento das fábricas ocupadas e uma situação de repressão e criminalização absurda que vai acontecer. É emblemático que a decisão judicial, e a gente brinca, quem é do meio jurídico, as decisões, a licença, tem todo um juridiquês e põe um latim no meio e tal, mas o juiz, para determinar a intervenção, ele é taxativo e ele diz o seguinte, vai colocando os fundamentos para justificar essa intervenção e ele coloca quinto e talvez mais emblemático fundamento dessa medida contra a executada empresa CIPLA, ao permitir a defesa intransigente da defesa dos postos do trabalho, com as ocupações de fábrica, está arceado, desrespeitando o Estado democrático de direito. Imagina se a moda pega. Veja, quando ele escreve está na sentença, imagina se a moda pega, está sintetizado ali, em meio ao juridiquês, qual é a preocupação da burguesia em relação aos grandes embates de classe que o movimento das fábricas ocupadas coloca o dedo na ferida, porque ele vai questionar e dizer o seguinte, se os trabalhadores numa fábrica quebrada, com todas as dificuldades, desmontada pelos patrões, conseguem se organizar, voltar à produção sob o controle dos trabalhadores, organizar e estruturar uma produção aumentando o faturamento, a produtividade, reduzindo a jornada de trabalho e a rendição de salário, se tornando um espaço de resistência, uma comuna, no sentido de ter outras atividades culturais, educacionais, a luta por moradia, fazendo esse combate em tantos congressos sindicais, provocando e combatendo para que os sindicatos se impulsionem. É assim, imagina se a moda pega. Imagina se os trabalhadores começam a perceber que não precisam dos seus patrões. Imagina se a classe trabalhadora percebe que a classe patronal é uma sanguessuga e que ela pode ser eliminada de uma gestão do controle fabril da produção porque eles não precisam estar lá. Os trabalhadores podem se organizar e voltar a produzir sob o controle dos trabalhadores. Essa provocação, esse dedo na ferida, esse salto de qualidade na consciência de classe dos trabalhadores é o grande medo da burguesia e depois de muita luta sendo feita pelo momento das fábricas ocupadas, inclusive com solidariedade e encontros internacionais, virando capas de jornais aqui no Brasil, sendo atacado por Paulo Skaff, presidente da Fiesp em São Paulo, pela Associação Brasileira das Indústrias do Ramo Plástico, Capas da Veja e do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todo mundo atacando tudo. Nós fizemos um encontro na Venezuela em 2006 com a presença do ex-presidente Hugo Chávez e o Chávez dizendo que fábrica quebrada é fábrica ocupada e fábrica ocupada deve ser nacionalizada sob o controle dos trabalhadores, subsidiando e apoiando a luta do movimento no Brasil, subsidiando matéria-prima no sentido comercial, fazendo vendas e negociando matéria-prima. Eles acusam, inclusive, o Chávez de estar incentivando a invasão de fábrica no Brasil, foi a reportagem da Veja, da Fiesp, a Biplástica. Eles preparam esse grande golpe que aconteceu no dia 31 de maio de 2007. A partir de lá, a CIPLA e a Interfibra passam ao controle administrativo da gestão sobre esse interventor, todas as conquistas feitas pela gestão dos trabalhadores são revertidas de jornada, salário, direitos, ambiente de trabalho, volta a uma dinâmica e quatro anos depois a fábrica, a Interfibra fecha, a CIPLA está até hoje produzindo mais de mil trabalhadores que tinha no momento da ocupação. Hoje são 200 trabalhadores, voltaram, toda a terceirização, todos os problemas de um mercado de trabalho no sistema capitalista. E na Interfibra fechou, inclusive, os trabalhadores não receberam integralmente seus valores de direitos devidos e a Flascou que pelo interventor teve um corte de energia com a empresa CPFL, ficam 40 dias sem energia, o interventor tenta vir tomar aqui a Flascou, a gente consegue resistir no primeiro momento enfrentando, inclusive, o interventor com apoio, solidariedade, movimentos, mas também depois conseguimos uma decisão judicial, fruto de uma luta política muito grande, demonstrando que a decisão de Joinville em Santa Catarina não atingia a Flascou e com toda essa resistência, toda essa luta, a gente conseguiu manter a Flascou produzindo sob o controle dos trabalhadores, mesmo depois de 42 dias sem energia, nós estávamos com um ponto de equilíbrio na produção, com todos os salários e direitos em dias, todos os pagamentos em dia, de matéria-prima, energia, todos os compromissos financeiros da gestão sobre o controle dos trabalhadores, a gente volta a produzir numa situação não é nem do zero, é menos do zero, houve dano às máquinas e uma disputa muito grande. De lá para cá, a Flascou estava com 118 trabalhadores, ela recomeça com 52, nós chegamos em 78, mas com muita dificuldade, e a crise econômica e política, tendo em vista que não houve avanço com o governo Lula, não havia avanço com o governo Dilma, a situação econômica e política do governo Dilma, ainda mais difícil, com o Joaquim Levi, toda uma pauta econômica que atacava políticas de desenvolvimento industrial, garantia de emprego e direitos sociais. Depois, evidentemente, com o impeachment, tudo o que significou do governo Temer e Bolsonaro levou a uma situação de um esmagamento dessa experiência que a Flascou funcionou sob o controle dos trabalhadores de 12 de junho de 2003, produzindo até 12 de novembro de 2018. A gente acabou de completar agora três anos que houve um corte de energia definitivo na fábrica que a gente não conseguiu reverter juridicamente, politicamente, e uma situação muito difícil que a Flascou passou com esse outro grande golpe que aconteceu contra a experiência do controle operário da Flascou no dia 12 de novembro de 2018. A gente mantém a portaria e preservando o patrimônio para garantir o pagamento do passivo trabalhista para os trabalhadores. Lutamos para garantir que esse espaço tenha alguma destinação social, seja de renda, de uma fábrica, de uma cooperativa, um espaço cultural, espaço educacional, qual vai ser o desfecho da situação do Parque Fabril e, se é o caso, numa conjuntura melhor que a gente volte a produzir sob o controle dos trabalhadores, que tenha uma política pública e que esse legado de aprendizado ali não seja em vão. A luta da fábrica ocupada da Flascou é uma luta que a gente mantém a Bendeira erguida com muito orgulho, sem idealizar, com contradições, com dificuldades, mas é uma luta fantástica, que está marcada na história do movimento operário brasileiro, dos movimentos sociais. Não tem um movimento social na região, em especial, metropolitana de Campinas, que não saiu a partir da Flascou. As ocupações do MTST, a ocupação Fênix, a ocupação Fretito, a ocupação Zumbi dos Palmares, a ocupação Marielle Vive hoje em Valinhos do MST, tantas lutas, tanta gente que foi forjada nesse processo com oito festivais culturais, atividades de formação, um processo de luta que colocou sempre um dedo na ferida, mantendo a bandeira erguida da luta pela estatização sobre o controle dos trabalhadores, cobrando do governo Lula, do governo Dilma, evidentemente, que com o governo Temer, governo Bolsonaro, não tem qualquer perspectiva no âmbito estadual, com os governos do PSDB no estado de São Paulo, nunca houve qualquer diálogo, qualquer construção, qualquer incentivo, etc. poderia ter tido nos governos Lula e Dilma, mas, infelizmente, não houve esse olhar de respeitar a autonomia, a independência do movimento operário e traçar uma perspectiva do que fazer diante dessas fábricas. Garantir que possam ser ocupadas sem sofrer reintegração de posse, por exemplo, que está na lei no Uruguai, por exemplo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Possibilidades no sentido de permitir e regulamentar e financiar experiências de autogestão, políticas industriais sob o controle dos trabalhadores, e é essa luta que a gente tem feito desde então, garantindo a luta na vila operária, garantindo que a moradia seja resguardada e permitida, além das atividades culturais, tem muito material, tem mestrados e doutorados, tem CCs de graduação, de especialização, tem muito vídeo, tem documentários. Eu recomendo e concluo aqui dizendo que há dois documentários que vale a pena para quem quiser conhecer e visualizar um pouco do que eu estou dizendo aqui. Um documentário feito já no governo Temer, que dá, e a gente até usou algumas frases, às vezes até já no passado, falando da luta da Flasco no passado, tem a presença do Ricardo Antunes, depoimentos ali que apoiam a luta da Flasco, que chama Donos do Próprio Suor. Está no YouTube, é só procurar e localiza. Flasco Donos do Próprio Suor, posso mandar o link aqui também para o Guilherme e disponibilizar para vocês. O segundo é um documentário que chama Intervenção, a história das fábricas ocupadas, que mostra esse episódio dramático e o quanto o movimento das fábricas ocupadas coloca o dedo na ferida, expondo de que não ousam duvidar da classe trabalhadora que tem essa perspectiva de luta, que colocam um dedo na ferida sobre a produção do controle dos trabalhadores. desinvesteio aqui a falar, a fazer todo esse histórico, passar pelos principais pontos. Eu espero que vocês tenham gostado por hora, estou à disposição e que a gente leve esse legado da história do movimento das fábricas ocupadas e da Flasco adiante como todos os trabalhadores que com todas as dificuldades e inclusive nesses três anos onde a produção foi interrompida diariamente, tem uma escala de trabalhadores na fábrica, semanalmente a gente faz uma reunião com todo mundo, discutindo, atualizando quais os próximos passos, qual o cenário da luta e a gente tem muito orgulho de todo esse combate que tem feito e eu com muita humildade me sinto um privilegiado, honrado de ter sido, me sinto formado pela experiência da Flasco, das fábricas ocupadas, de ter vivenciado, ter lutado ombro a ombro a cada trabalhador e assim me sinto e assim fui tratado sempre como um trabalhador da fábrica ocupada Flasco e membro da luta do movimento das fábricas ocupadas. É isso, meu camarada, estou à disposição. Maravilha, Alexandre. Se me permite uma pergunta em relação a essa experiência fantástica nessa história fantástica que você contou aqui para a gente, socializou para mim e também para os ouvintes do canal Mesa de Debates, eu queria te perguntar o seguinte, nós estamos vivendo em um momento de crise capitalista muito forte, onde o desemprego aumenta, onde nós temos fábricas fechando e também onde a gente tem até a fila do osso, a fila do osso e a fila do lixo. Eu queria te perguntar uma coisa, na sua opinião, como que a experiência da Flasco pode colaborar, servir de instrumento de mobilização para os trabalhadores nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo? Perfeito, Guilherme, a pergunta é muito pertinente justamente por todo esse legado, como é que ela se encaixa numa conjuntura dessa? A gente está numa conjuntura muito difícil, de profundos ataques às liberdades democráticas, aos direitos sociais, a direitos historicamente conquistados, a classe trabalhadora tem apanhado muito no último período, as contrarreformas trabalhistas, previdenciárias, o que significa impactos nos serviços públicos, o PEC dos gastos, a emenda constitucional limitando, tudo isso precariza a condição de trabalho e a condição da vida da classe trabalhadora, nós temos visto os índices de desemprego, a destruição completa do mercado formal do trabalho, quer dizer, os contratos com direitos adquiridos, a proteção social com o regime previdenciário, tudo isso, que já foi muito difícil, a gente veio combatendo também, mas era um outro patamar de disputa nos governos Lula e Dilma, evidentemente que isso foi completamente destruído, desmontado em um solto de qualidade negativamente, muito grande nesse período, apesar de tudo isso, a gente tem tido muitas lutas, e é verdade, classes trabalhadoras se organizando, defesa dos postos de trabalho, experiências, durante todo esse período, como eu falei, mais de 35 fábricas, em algum momento foram ocupadas e se pautou a retomada da produção sob o controle dos trabalhadores, algumas foram retomadas sob o controle dos trabalhadores por algum tempo, a Ellen Metalúrgica em Caieiras, no estado de São Paulo, ficou por três meses, a Fleck Pet, um embate por mais de seis meses no município de Itapevi, diferentes experiências no Paraná, em Pernambuco, no interior do estado de São Paulo, Santa Catarina, sul de Minas, então, são experiências riquíssimas que devem ser resgatadas para justamente no que você perguntou, existe uma perspectiva das condições objetivas e materiais para a retomada de fábricas ocupadas no Brasil num processo de privatizações, a luta pela estatização sob o controle dos trabalhadores, ela está vinculada com a reestatização da Vale, a reestatização das ferrovias, era o contexto de 2002 e que a gente está muito presente numa discussão que hoje está colocada por uma Petrobras 100% estatal, então, a luta em defesa do emprego, a luta pela retomada da produção sob o controle dos trabalhadores está na ordem do dia, porque as fábricas estão fechando, o aumento de empresas falidas e fechadas tem aumentado, seja por ser uma tática dos patrões e do capital de fechar, enxugar, destruir patrimônio, é preparado, ninguém fala de um dia para o outro, ele prepara e não dá nada isso depois judicialmente de responsabilidade, é uma farsa, se a gente pegar os grandes devedores de impostos, os grandes sonegadores são os grandes empresários, só muda o seu MPJ e a vida dos caras segue, então, a gente precisa colocar o dedo na ferida sobre duas perspectivas, dentro de um campo da esquerda, qual o plano de governo e quais as alianças e com quem a gente tem que estar para fazer um governo que seja possível atender essas reivindicações e, ao mesmo tempo, respeite o que a gente precisa organizar, que é um impulso por parte do movimento operário e o conjunto da classe trabalhadora para que a gente organize mais ocupações de fábricas, que a gente consiga avançar nessa perspectiva que traz uma possibilidade, uma potência muito grande de um salto de qualidade na consciência de classe, uma perspectiva emancipatória na relação de trabalho mais direta e que, sendo construída em cada fábrica, em cada cidade, em cada região, em cada ramo, você imagina se todos os sindicatos químicos impulsionam essa luta, todos os sindicatos metalúrgicos e, assim, vincular com a Eletrobras, com trabalhadores dos Correios, da Petrobras. Existe uma potencialidade muito grande que a gente precisa organizar e isso também é papel das grandes centrais e que a gente construa uma frente única entre os lutadores e lutadoras deste país que representam a classe trabalhadora. A gente precisa dar esse passo como uma sobrevivência diante da barbárie capitalista que explora, oprime e faz com que quem é que paga a conta, né? Acho que o desafio é esse, Guilherme. Maravilha, Alexandre. Você falou aí de governos, né? De alianças, né? A gente sabe que a esquerda hoje está discutindo a questão do governo, do governo, possível governo Lula, né? Só que, né, o PT, ao meu ver, vem repetindo vários erros que ele já repetiu como, como, por exemplo, né, possível vice ser o Alckmin, né? O Geraldo Alckmin, o famoso picolé de chuchu. Eu queria te perguntar o seguinte, frente, esse tipo de alianças colabora ou atrapalha o movimento de fábricas ocupadas? É, não, é bastante evidente que com quem você vai estar aliado vai ser decisivo para qual política pública, qual governo, com quais interesses você vai fazer. Lamentamos muito de que, no momento de construção do candidato que está liderando as intenções de voto, que tem um apelo social muito grande e que poderia, com isso, inclusive, cumprir um papel de avançar programaticamente e que poderia fazer uma ampla aliança. A questão não é do seu Lula ser o candidato, não é esse o problema. O problema é qual é o programa e com quem vai estar. Com o Alckmin, com o Kassab, com o Rodrigo Maia. Parece que não aprenderam de estar com o Temer o que significa. Parece que não aprenderam o que significa ficar dependendo do toma lá da casa do Centrão de PP, PL e companhia. É lamentável que vá se reproduzir isso. Acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Acho que o processo eleitoral ainda está muito longe, tem muita coisa que pode acontecer lá. O cenário é muito adverso, não é um cenário de 2018 e nem é um cenário de 2002 do Lula lá. Não cabe um Lula paz e amor. A burguesia esmagou. Ele ficou preso por mais de 500 dias. Ele foi retirado arbitrariamente do processo eleitoral. Então, não é possível que vai reproduzir os mesmos erros. Lamento profundamente caso se consolide esse caminho. Por outro lado, acho que a gente vai ter que batalhar por um programa. Tentei concluir dizendo essas duas perspectivas. Em termos programáticos, quer dizer, qual é o programa que o governo Lula vai apresentar se é que vai ser eleito. Então, vamos por partes. Na campanha, ele vai apresentar qual a experiência que ele conhece. Eu, pessoalmente, estive três vezes com ele em reunião. Ele vai avançar e atender a perspectiva da luta do movimento das fábricas ocupadas. Está disposto a isso? Com quem ele está junto? Vão topar isso? Vão criar o precedente? Ou eles vão estar preocupados com o cardápio que não é o cardápio da classe trabalhadora, como ele disse lá em 2003? Agora vai ser? Se naquele momento ele não fez, o que me leva a achar que agora ele vai fazer? Então, é muito delicado isso. A outra coisa é organizar a classe trabalhadora com os diferentes sindicatos centrais que tenham a liberdade, autonomia e independência para fazer o combate em relação ao governo Lula. O governo Lula vai fazer alguma política pública nesse sentido? Provavelmente não, porque está se aliando com os representantes da burguesia. Ah, tem gente que defende. Ah, precisa eleger. Então, vai com todo mundo. Eu, Alexandre, discordo disso e acho que é um tiro no pé, inclusive porque não só programaticamente não vai avançar, como ele vai ser engolido ou mesmo derrubado. Enfim, não avança, não interessa. Então, acho bastante preocupante por isso. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que concentrar na força do movimento operário, dos sindicatos, dos movimentos sociais para que a gente consiga ter um grande movimento. A gente convoca um conclato, um congresso da classe trabalhadora com vários setores para que a gente consiga ter uma independência em relação a esse governo caso seja eleito. Então, tem uma tática eleitoral e do governo, que é a sua pergunta e é importante, necessário, mas que também a gente tenha esse pé fincado. nas lutas sociais cotidianas que a gente está lá trabalhando diariamente, ninguém deixou de fazer todo esse trabalho cotidiano direto nos enfrentamentos da luta de classes, que é o motor da história e é o que vai ser decisivo para o próximo período. Então, maravilha que, Alexandre, estamos encerrando o nosso papo do mesa de debates. para quem percebeu, eu tive que desaparecer um pouquinho, porque eu estou participando aqui de duas reuniões, o Alexandre também vai ter que sair também daqui a pouco, mas eu acho que foi uma excelente discussão, foi uma ótima discussão, que eu acho que contribui bastante para as próximas lutas que virão. Então, nesse sentido, quero agradecer imensamente o Alexandre e passo aí a bola para ele fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, o convite, e parabenizar pelo trabalho que está sendo impulsionado por você e o pessoal. Estou à disposição para qualquer outro esclarecimento, uma próxima oportunidade. Fiz as indicações desses dois documentários, tem muito material na internet, tem materiais de diferentes áreas do conhecimento, trabalhos de diferentes universidades, centros de pesquisa, e vale a pena para a gente pensar os desafios do próximo período. Existe um grupo de pesquisa, o GPERT, grupo de pesquisa de empresas recuperadas por trabalhadores, há um mapeamento da situação das fábricas recuperadas no Brasil, não só do movimento das fábricas ocupadas, mas diferentes experiências de autogestão, com as suas contradições, limites, mas é interessante para a gente traçar qual a perspectiva no próximo período, seja em relação a um eventual governo Lula, seja os desafios para a luta durante, inclusive, esse próprio governo, ou o enfrentamento das candidaturas da burguesia diretamente, não por intermediário, mas a sua candidatura direta. Então, o desafio para a luta não vai faltar. Concluo dizendo, agradecendo, e que a gente, no poema do Mauriá, que a gente perca a paciência e que a gente consiga avançar nestas lutas e que, como a gente também diz, o fechamento das fábricas é um cemitério de postos de trabalho, que a gente não permita mais fechamento de fábrica e que a gente consiga organizar os trabalhadores para retomar a produção sob o controle dos trabalhadores, mostrando que a gente não precisa ter um patrão e a gente não precisa ter a classe patronal. Socialismo ou barbárie, venceremos. É isso aí, então, mais uma vez, agradecendo ao Alexandre, agradecendo a você que estiver nos assistindo nesta live, para aqueles que estão assistindo a gente pelo Facebook, peço que vão lá no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, se inscrevam aí no canal no YouTube, é importante a sua inscrição, e também peço aí que curta esse vídeo, para aqueles que estão assistindo pelo YouTube, vão lá, se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, curtam lá o vídeo, seja aqui na minha página pessoal, seja também pelo YouTube, e também comentem, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, e sigam a gente lá no Instagram, além de acompanhar o nosso blog do Mesa de Debates, onde que nós escrevemos aí as nossas posições sobre a realidade, então acho que é isso aí, pessoal, acho que o debate foi muito bom, quero novamente agradecer o Alexandre, e fiquem atentos aí à nossa programação semanal, a gente está quase entrando aí no mês de dezembro, final de ano, então muito obrigado a todos, e até a próxima pessoal, fui! Tchau! 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 Tchau!